Porque você jogou tudo fora Me abandonou, foi embora Agora que eu tô bem com outro alguém Se acha no direito de me procurar A gente escreve a nossa história E você fez a sua escolha E hoje vai sofrer por causa desse gênio Que é tão singular Ela sabe me compreender e me amar Mesmo com os meus defeitos Sabe que eu não sou perfeito Ela sabe que um dia eu vou errar Pois ela tem o dom de perdoar Totalmente diferente de você Ela se importou comigo Quando me deixou sozinho Ela soube me fazer te esquecer Mostrou que amor é dar e receber Curou minha ferida Ela sim é o amor da minha vida Então vai embora Eu fiz a minha escolha Quero ser feliz Já fiz até demais parando pra te ouvir O oposto do que você fez comigo Deu as costas Vai embora Já não sou mais escravo do seu bel prazer Se alguém pode me completar Se alguém pode me completar não é você Já teve a sua chance e jogou fora Ela sabe me compreender e me amar Mesmo com os meus defeitos Sabe que eu não sou perfeito Ela sabe que um dia eu vou errar Pois ela tem o dom de perdoar Totalmente diferente de você Ela se importou comigo Quando me deixou sozinho Ela soube me fazer te esquecer Mostrou que amor é dar e receber Curou minha ferida Ela sim é o amor da minha vida Então vai embora Eu fiz a minha escolha Quero ser feliz Já fiz até demais parando pra te ouvir O oposto do que você fez comigo Deu as costas Vai embora Já não sou mais escravo do seu bel prazer Se alguém pode me completar não é você Já teve a sua chance e jogou fora Vai embora Eu fiz a minha escolha Quero ser feliz Já fiz até demais parando pra te ouvir O oposto do que você fez comigo Deu as costas Vai embora Vai embora Já não sou mais escravo do seu bel prazer Se alguém pode me completar não é você Já teve a sua chance e jogou fora Jogou fora Jogou fora